Não é bem, não é bem, sujeira dieses coisas, como os afirm gases tão지ольas ainda escondidas digitais, esse pode ser um peito Manawetu Tuka Jae Mi Mi Ufe Tamagavo Peza Tamagavo Peza Yubugino Tukua kufu Tukha jahe Wa Tukha jahe Tukha jahe Wa Tukha jahe Wa Niwa Ufe Tamagavo Peza Amagavo Tukagavo Tukadaye Kwa Kuku Wao Tukandaye Tukandaye Amém 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 Amém. 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 E vai me, vai me, vai me Ele é meu marido que chorou Gente, gente já diziana E se altoattform de não Ele é meu marido que chorou Sigurante que chorou Aleluia! Aleluia Amém Amém Vino, 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 não tiver nada Miso parê não me ar Vino, vino Música Música Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Se vai Vamos aqui Vamos aqui É um novo extreme É um novo surrealista É um novo 푹 Vamos aqui Aba Shizuba, Uri Daneca, como se amazei a la unha, eu não me ensina Aba Shizuba, Uri Daneca, como se amazei a la unha, eu não me ensina Aba Shizuba, Uri Daneca, como se amazei a la unha, eu não me ensina Aba Shizuba, Uri Daneca, como se amazei a la unha, eu não me ensina Aba Shizuba, Uri Daneca, como se amazei a la unha Aba Shizuba, Uri Daneca, como se amazei a la unha, eu não me ensina Aba Shizuba, Uri Daneca, como se amazei a la unha, eu não me ensina Aba Shizuba, Uri Daneca, como se amazei a la unha, eu não me ensina Aba Shizuba, Uri Daneca, como se amazei a la unha, eu não me ensina Aba Shizuba, Uri Daneca, como se amazei a la unha, eu não me ensina Aba Shizuba, Uri Daneca, como se amazei a la unha, eu não me ensina